E aí meu povo, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu e vocês vamos trabalhar bastante porque eu resolvi arrumar aqui o quintal e arrumar também um novo canteiro. Aí eu vou fazer isso tudo e claro que eu vou mostrar para vocês qual vai ser o processo, como é que eu vou fazer e com certeza o resultado final, que eu sei que é o que vocês mais gostam de ver. Guardem bem esse antes e depois. Primeiro passo aqui é tirar o pé de melão dali e arrumar aquele material de construção. Isso significa que eu vou tirar a areia daqui e arrumar as telhas. E vamos de bagunça. Mas pelo menos a areia já está toda ali daquele lado. Novo canteiro vai sair aqui e bora, bora. Agora vou pegar todas essas plantas aqui e vou colocar naquele canto. Ali daquele lado tem formigueiro. E as formigas me pegaram. Aqui é o canteiro de couves. Aí nesse canteiro aqui eu coloquei todas as couves, todas entre aspas, que ainda está faltando algumas, mas não vai caber. E coloquei também tagete, aquela mudinha ali de vinca e manjericão. Aí aqui está pronto já esse canteiro. Falta arrumar os outros dois ali do outro lado. Terminar de colocar essas plantas para ali. Colocar elas aqui nessa carreira. E arrumar a bagunça que está ali, que tem muita coisa ainda para fazer. Seguimos na bagunça. Ó, o canteiro já está pronto ali. O de couve. Ali também eu já terminei. Falta só colocar essa planta aqui para lá agora. E no caso, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai colocar o esterco aqui nesse canteiro e ver onde é que a gente vai colocar esse palete ali, ó. Porque vocês viram, né? Eu passei uns dias sem terminar esse vídeo porque está chovendo muito. Está chovendo quase todo dia aqui na minha cidade. O saco está rasgando. Deu certo. Levar para ali, peraí. Colocar o esterco aqui nos canteiros agora. Devagar e com calma. Aí eu jogo o esterco todo de uma vez só para ir devagar. Agora é só espalhar e ajeitar todinho. Agora é espalhar todo o esterco. Vocês devem estar se perguntando, Samanta vai plantar o que agora nesse canteiro? Eu não vou plantar nada agora, agora esses dias. Porque eu coloquei o esterco aqui e vou deixar ele curtir um pouco. Aproveitar que está chovendo quase todo dia e ele vai lavando aqui enquanto eu preparar as sementes e novos cultivos para esse canteiro. Eu ainda não sei o que eu vou colocar aqui. Bora lá espalhar o esterco agora. Vou aproveitar e vou misturar também esse aqui, que é o de galinha. Vou colocar o de galinha e o de cavalo aqui, ó. daqui eu vou misturar bem. Vou deixar ele por baixo. Vê como ele está bem úmido e não está curtido ainda. para não ficar dando aquelas... aquelas larvinhas, sabe? Tem que ter esse cuidado. Agora eu vou dar uma pava rapidinho, porque ainda tem uma bacia ali cheia de esterco. E eu vou adubar a couve-manteiga. Vou adubar com farinha de osso torta de mamona. Vou preparar aqui o canteiro para colocar a adubação juntinho com vocês. Eu vou fazer um círculo aqui ao redor do pé de couve e vou colocar o adubo e depois espalhar uma colherzinha dessa de chá para cada pezinho. Agora é só misturar bem. Para os animais não virem aqui mexer. E depois você vai cobrir com cobertura morta, folhas secas, palhas, o que você tiver aí. Eu vou tentar cobrir com folhas secas, que tem algumas folhas secas ali. Eu vou colocar aqui nesse canteiro. Adubado. Só misturar. Só deu couve nesse canteiro. Pensei que ia dar para cultivar um monte de coisa. Quem disse? Manta, e de quanto em quanto tempo eu faço adubação na minha couve? O ideal e o que eu faço aqui em casa é uma vez por mês. O couve ele gosta de adubação, então uma vez por mês até se cuidar de estar adubando ele bem adubadinho. Além de colocar semanalmente composto orgânico, que você sabe que couve também acha bom demais. Coloquei também já aqui no canteiro do couve a casca de ovo para espantar as borboletas. Vocês acreditam nisso? Eu já fiz até um vídeo sobre isso. Colocar a casca de ovo e espantar a borboleta e assim não vai ter lagarta aqui nos couves. Vou aproveitar também e replantar algumas coisas que eu tinha tirado. Pé de manjericão mesmo. Já vai aqui para um lugarzinho novo. Aproveitar que eu plantei o manjericão, fazer logo uma colheitinha aqui também. Mamãozinho. Tirei o mamão e tirei também umas folhas de couve para fazer uma saladinha hoje. Ficou assim, minha gente. Canteiro finalizado. Esse aqui, né? O de couves. Para que se passa, Manta? Para segurar o pé de mamão. Porque vai que chove e ele... Aí não dá certo, né? Ó, coloquei já esterco nesse aqui também. Tudo certo. E claro, no pé de abobrinha, coloquei esterco também. Agora falta o que, Manta? Para terminar. Agora, meus amores. Falta só aquilo dali, ó. Só arrumar essa bagunça aqui toda. Dá uma dor, arrancar as plantinhas, hein? Mas tem que tirar. Arrumar também esse pezinho de abóbora. Essas plantas aqui, elas estão aqui, enquanto eu não acho um lugarzinho para elas. Porque esses vasos aqui vão ser retirados e eu colocaria em outro lugar. E aqui também eu vou tirar e colocar em outro lugar. Porque nesse vaso aqui, eu vou fazer o plantio de cebolinha. Vou até gravar um vídeo para vocês mostrando esse processo. Tem uns pezinhos de... Esse aqui é tanja. E esse aqui são machixe. Que eu plantei no outro vaso e tinha colocado aqui. E aqui é a mulher de ceregoela. Agora sim, o restauro final. Gravem bem esse antes e depois. Ficou assim, onde era aquele monte de areia. Eu coloquei o canteiro. E agora tem mais espaço para plantar aqui na horta. De outro ângulo, para vocês verem como que ficou essa parte. Vou deixar até um antes e depois aqui. Para vocês conseguirem analisar. Essa parte aqui agora. E essa parte aqui antes. Daqui uns dias, quando eu vier fazer o replantio aqui. Fazer o plantio novo das coisas. Como eu ia falando, eu vou fazer o replantio de coisas novas aqui nesse canteiro. Que eu arrumei, que eu botei o esterco. Aí eu mostro para vocês, como sempre. Eu vou gravar tudo. Vou mostrar aqui para vocês o resultado e o processo. E esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de ver aqui o processo de arrumar as coisas. Organizar o quintal e fazer aqui o novo canteiro. Tchau, te vejo no próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o like, viu? Estou de olho em você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.